Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Durante essa semana, um caso que vem ganhando repercussão aqui na capital amazonense é a morte de Marta Cristina Souza da Silva, a frentista que foi atingida no pescoço por uma linha de serol quando pilotava sua motocicleta na zona norte da cidade. Na manhã de hoje, durante a sessão plenária virtual da Câmara Municipal de Manaus, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem à vítima. Vale lembrar que, 23 de março de 2015, foi sancionada a lei que proíbe o uso e a venda do serol, que é uma mistura de cola com vidro moído. A Polícia Militar recomenda que a prática de soltar pipa seja realizada em locais onde não haja rede elétrica e nem vias de tráfego para evitar qualquer tipo de acidente. Eu sou a Lili Bindá, do Portal Norte de Notícias.